Está autorizada a cobrança, Sornosa, bola alta, lá na segunda trave, o desvio, defendeu o goleiro, largou, tira as águas, olha a sobra! Gol do Corinthians! Danilo Avelar, na marca de 7 minutos de jogo, na primeira bola que o Corinthians conseguiu levar para o ataque. O toque de cabeça do Gustavo!